E aí pessoal, mais um registro aqui pra vocês do dia de hoje, quarta-feira dia 3 de abril de 2024 ficou registrado esse dia aqui pessoal, caiu muita água hoje, uma chuva de 110 milímetros hoje pela madrugada é muita chuva pessoal aqui para o sertão, a gente é acostumado com chuvas aí na razão de 20, 30 ou no máximo quando vem uma chuva mais forte era 40 milímetros, geralmente as chuvas aqui são assim hoje veio essa surpreendendo de 110 milímetros, tava indo ali ver uma barragem ali do rapaz ali pra ver se tava sangrando, tava também, barragem que demorava muito pra sangrar com essa chuvinha de hoje ela não aguentou não, botou, tava botando água já tô aqui voltando pra casa, aqui é uma das estradas de acessos, aqui vai pra vários sítios aqui aqui também vai pra um povoado aqui, essa estrada também vai pra cidade aqui, pegando a direita ali pegando a direita vai pra cidade, estrada até bem movimentada, passa carro do leito aqui todo dia mas essa semana aqui não vai passar ninguém por essa estrada não pessoal totalmente inviável passar alguém aqui essa semana aqui é um açude de um rapaz pessoal, fica aí após essa jurema, aí é a parede do açude e tal aí é um açude, açude pequenininho, mas tá cheio d'água isso daí tá cheio d'água, tá sangrando, olha, olha esse comprimento d'água pessoal essa água tá ali, perto daquele portão ali amarelo, até ali mais ou menos essa água aqui tá com aproximadamente 100 metros de água aqui ela tá tomando a estrada aqui por mais ou menos 100 metros caminhando aqui, tem ali o final ali pra me mostrar pra vocês ali, ó sangria do açude aí pessoal, hoje aqui só transita a pé hoje aqui ou é a pé ou é de jeito nenhum aqui geralmente costuma ter muito peixe aqui também pessoal quando tá sangrando assim a gente acha muito peixe por aqui porém a água tá baldeada né, tá baldeada aí, tá barrenta não dá de ver esse peixe, mas geralmente aqui quando sangra porque quando sangra pessoal, aqui é o seguinte, com essa chuva de hoje aí desse sentido aí, até por ali assim, é muito açude, muita barragem de todos os açudes, todas as barragem, principalmente as barragem tem muito peixe aí a água hoje, ela ficou emendada, essa água aqui ela tá ela tá aí com, sei lá, aproximadamente 8 quilômetros, 10 quilômetros de água mais ou menos, tem muito açude aí pra frente, as águas estão tudo emendadas aí se a gente for calcular, dá 8 quilômetros, dá 10, enfim, pode dar até mais 20 quilômetros só de água emendada aí aí onde tiver peixe aí, o peixe sobe aqui né, o peixe costumando sentir o contrário da água aí onde tiver peixe aí, nessas barragens grandes, os peixes vão tá vindo pra cá, vão tá indo, enfim sangria do açude aí, do amigo aí tá, botando bastante água muita água, viu pessoal aí com a chuva dessa pessoal, vantagem é pra quem tem um açude muito grande né, quem consegue acumular e reservar muita água porque a maioria dos açude aqui são pequenos, com qualquer chuvinho o açude já tá sangrando certo, então aí quem tem um açude muito grande aí, um açude que consegue acumular aí bastante água aí fica, fica show de bola né, o negócio, porque a chuva foi boa, foi muito boa a chuva, tá descendo muita água aí quem tem um açude aí pra conseguir acumular aí essa água todinha aí uma barragem né, uma barragem muito grande na verdade aí tem água pra fazer plantio aí, plantação ano todo, aguá, capina seca fazer irrigação, água milha, água sorgo enfim, quem tem açude grande aí é uma vantagem né, quem tem açude pequeno termina que fica só com água na boca né vendo a água enchendo aí, a água só passando o açude encheu aí ó, a água só, já tava cheirando na verdade esse açude, a água fica só passando eu tenho uns açudezinhos ali também pessoal, uns açudezinhos pequenininhos tem uns açudezinhos aqui até menor do que esse açude aqui do rapaz aqui do amigo, tem uns açudezinhos ali até menor que esse eu fiquei com água na boca viu, porque muita água passando né, se eu conseguisse reservar lá uma boa parte dessa água, ter um reservatório maior, uma profundidade maior, tamanho maior, pra mim acumular essa água aí, aí logo quando o inverno cortasse né, que não ia ter mais chuvas, eu ia ter água acumulada aí pra mim fazer plantio né, era só comprar um motorzinho aí, uma bomba de jogar água, fazer o sistema e aguar é isso aí, quem tem açude grande aí agora, uma chuva dessa daí, o açude, o barragem né vai acumular bastante água aqui já é uma água um pouquinho mais limpa pessoal, aqui começa a ficar barrenta aqui é uma terra de pedra, já aqui é um barro mais macio né, aí a água vai passando aí, vai deixando baldeada assim show de bola pessoal, finalizar o vídeo por aqui, valeu pessoal, fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser